Fala galera, aqui é o Botacon, invasão dupla galera, olha essa base, esteve, somente minha motoca, caramba, aqui não tem nada, aqui, olha, e a curvona louca, olha, nada, olha, tem uma parede aqui dividindo, parece que a parte de baixo se dividindo com a parte de cima, será, 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 vamos ver, vamos lá galera, vamos colocar minha motocinha, vamos colocar minha motocinha, opa, 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 sem bater, sem bater, suave, de boa, não vai deixar eu parar aqui não, eita, não parei, pelo menos aqui deixou, aqui vai pegar a folhinha, acho que ele ia pegar a folhinha, então galera, vou explodir aqui nessa, vamos nessa porta, ia explodir na janela, mas, vamos na porta, o que vamos ter aqui, ó, um cômodo, ó, um estandão de arma galera, ah, peraí, que picareta, não, só, tem uma pedra ali, tem uma pedra ali, ó, deixa eu ver se vai deixar ela pegar o estandão de arma, adeus, beleza, então galera, a gente tem a parte de cima e a parte de baixo, né, isso aqui é aquele esquema que, pra mim olhar os dois lados, vou ter que gastar mais dois C4, o que eu não aconselho, o que eu aconselho é gastar um C4 só, essa base aqui, eu não me lembro na onde que tem itens bons, se tá, se é em cima ou se é embaixo, aí fica aquela, aquela questão, né, eu vou explodir embaixo, vamos tentar embaixo, ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, ó, pelo menos achamos baús lá, achamos baús, né, aí nesse caso, como eu não sei o que tem em cima, se vai ter baú ou se não vai, eu não vou puxar outro C4 ali, esse negócio, três C4 na invasão só, mesmo que ela tenha itens, vai ser quase sem de barulho e não vai dar pra pegar, né, então vamos aqui, ó, vamos, 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 ó, tá, uns itens de cura aí, né, peguei esses dois por enquanto, vamos ver aqui, o que que vai ter, ó, aqui tá, vitaminado, ó, os zumbis já tá vindo, zumbis aqui, ó, vocês não vão entrar não, tá, eu sou o porteiro dessa casa aqui, ó, o dono da base deixou aqui o cuidando das coisas e falou que não quer zumbis aqui não, tá, então você sai do que pra lá, seu zumbi feio, beleza, beleza, enchei minha vida aqui, esse daqui veio recheado, ó, você, 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 ó, os trenzinhos vão aqui, hein, eletrônico, pilha, pilha, ó, tchau pedra, vem pilha, ó, vem bastante coisa top, hein, não sou, não quero que você pegue a madeira aí do chão, não, ó, lá, 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 ó, bauxita, fita azul, tem uns trenzinhos ali que eu já quero, deixa eu colocar você aqui e vamos aqui na motoca, tá, vou pôr vocês, vou mexer essa gasolina aqui, ó, você vai pra cá, você, 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 a motoca ali já está lotada e aqui, ó, o que a gente vai levar? Vou pôr esse pendrive, esse aqui, esse aqui, né, aqui, galera, ó, esses itens aqui, né, dependendo da sua precisão, você leve, no caso, como eu tenho muito, eu vou levar essa pedra aqui, tá, que é um item que eu uso muito, vou deixar essa machadinha, pegar essa madeira aqui, né, esses outros aí podem ficar, deixa eu ver o que for aqui pra trás, ó, e também esses itens aí podem ficar, apesar que me dá esse aqui, e aqui, ó, deixa eu ver se eu quero trocar alguma coisa, acho que não, acho que eu vou deixar, eu tenho muito item de cura, então, tá de boa, tá, eu posso até fazer isso aqui, ó, deixar essa aqui, ó, é, então, galera, ó, até que pegamos bastante coisa, hein, bastante item, não vou explodir a parte de cima ali, vamos embora aqui, ó, vai ficar lucrativo, senão eu gasto mais um C4 e não tem nada lá, ó, então, galerinha, chegamos aqui na base, na base de vingança, cadê a base? Ih, tem base não, tem um pedacinho aqui, ó, um pedacinho ali, deixa eu só absoar aqui em cima, ver se vai ter alguma coisa, aqui em cima não tem nada, aqui não tem nada, então, galerinha, vamos, vamos ver aqui, ó, vamos ver o que que pega, vamos ver o que que tem, o que que não tem, ah, deixa eu tocar minha moto lá, ó, já que a gente vai explodir, aí já fica perto ali pra mim colocar os trem nela, ó, ó, deixa eu ver no que eu vou explodir, vamos nessa porta aqui de cima, aqui, ó, beleza, uma toca ali perto e vamos explodir, hein, eu tô com o pressentimento que aqui deve ter uma parede aí dentro, hein, tá com a parede dividindo isso aqui, tomara que abre tudo, e tem uma parede, hein, que que isso, apesar que ali, ó, ali, aqui é level 2 também, ó, eu não tinha visto que aqui é level 2, não, ó, quando eu fui olhar a base eu não fui lá embaixo, aí, ó, tem baú ali, ó, então, galerinha, 6 baús, 3 na parede level 3 e 3 na parede level 2, hein, o que que a gente vai fazer? Eu vou começar aqui na parede level 2 e depois a gente vai na parede level 3, ó, ó, achei que, nossa, achei que não ia dar pra passar ali, eu tô assim, meu Deus do céu, vai ter que quebrar a bancada? Então, ó, couro, tá, couro aí, couro, 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 e aqui, o que que vamos ter? Tá, tá, mais escuro, né, nada ali de sensacional, e vamos aqui, e uns trenzinhos ali, ó, mais um bitavinho, deixa eu pegar eles, ae, ae, zumbizeira, ah, o Scarlet ali detona, porra, a Glock aqui eles não, tem vez não, ó, eles não tem vez. Beleza, deixa eu olhar esse último aqui, porque eu abri, mas não raciocinei, ó, por enquanto essa placa, essa madeira, isso aqui, isso aqui, essas pedras aí pro enquanto fica, agora vão aqui, teoricamente aqui tem que ser melhor, né, tá aqui preso no, na parede level 3, ó, cheio, hein, tá cheio o trem aqui, ó, trem aqui tá cheio, ó, por enquanto pego esses itens, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, ó, bauxita, gasolina, bilhete vermelho, eu ia falar verde, mas vermelho, alumínio, e vamos aqui, ó, e vai vir zumbizeira, zumbizeira, vai vir? Vem não, né, ó, aqui não, então vou colocar na moto, galera, e sair pegando que tem de melhor, ahn, gasolina, mais gasolina, peraí, você tenta aqui, pô, assim, ó, mais gasolina, gastei só um C4, isso aí de boa, pilha, você, 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 e você, né, então vamos lá, blá, 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 aqui, galera, ahn, eu não lembro dos outros baú que vai ter aqui, ó, deixa eu ver, couro, é, pendrive, lembrando, parafuso e borrachinha é bom, tá, se você não tiver, é, a não ser que você esteja com muitos na sua base e não usa, que é o meu caso, é porque eu já fiz muita coisa nessa conta, né, se não for caso, você leve, ahn, deixa eu ver aqui, ó, chave inglesa eu tenho muito, se dizer que eu tenho muito, dessa placa aqui, ó, só vou entrar em aqui, vou juntar essa sucata aqui, ó, que eu queimo e faço ferro, já juntei 50 ali, ó, só olhar aqui de novo, é, 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 por você aqui, essa gasolina aqui, ó, por que eu não uso aqui, hein, esqueci de fazer isso daqui, ó, esqueci de fazer isso, então vamos levar essa pedra aí, ó, leva essas aqui, né, isso aqui fica, ahn, vou levar você, juntar 20 pregos ali, ó, e aqui, junta 20 água, é, galera, então vai ter que ser um desses, então aqui, ó, vou me completar, ó, vou pegar a chave inglesa e vou levar a borrachinha preta, beleza, então galera, fechou aqui, né, peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias, que você pode sacar a hora que você quiser, caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, se você não sabe, galera, Kaoi é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso, e se você convidar os amigos, você ganha uma grana top, então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo, e também entra pro nosso código aí, que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera, convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro, não, peraí, apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão... E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, estão baixos na descrição. E até a próxima, até a próxima, até a próxima, até a próxima.